Ai, tá muito frio. Tente dormir, meu amor. Eu abraço você para te aquecer. Pai, papaizinho, vem buscar a gente. Não deixe a gente aqui. Eu tô com muito medo. Não tem porquê. Eu estou com você. E seu pai virá nos buscar. Ele tem que vir. Quem será essa hora? Aposto que é a Jacinta que não aguentou me esperar lá embaixo. Essa menina não pode viver sem um pantalhão. Já vou, meu amor. Me entregue, eu pintei a minha filha. Ou eu juro que não vai viver pra contar. Entregue logo. Acho bom ir me soltando agora mesmo. Minha filha Marina e Lupita desapareceram. E você vai dizer o que fez com elas. Agora esquentou a minha cabeça, galhardo. Olha, vai embora daqui porque eu estou perdendo a paciência. E quando o meu patrão perde a paciência? Eu não tenho outra opção se não fazer a mesma coisa. Em conversa de dois, o terceiro sai sobrando. Para com isso. Minha paciência acabou. Vou embora daqui, eu mando bala. Isso não é brincadeira, pantalhão. Eu não vou sair daqui sem saber o paradeiro da Marina e da Lupita. Se tem alguém que deve ser culpado disso. É pantalhão Rondon. E eu tenho muitas razões para pensar assim. E eu acho que o seu Alonso Galhardo fui procurar aquele maldito encrenqueiro porque aposto que penso mesmo que eu. Aquele safado tem em seu poder a minha Lupita e a filha dele. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, Felipe. Tem toda a razão. Temos que avisar a polícia. A polícia? É claro. O seu Alonso saiu armado e o pantalhão é um bandido. É melhor a polícia interferir antes que aconteça uma tragédia. Eu vou ligar. Deixa, deixa. Eu ligo. Eu pedirei para mandarem policiais à cabana do pantalhão. Que horror, Felipe. Esse homem não se cansa de fazer um mal atrás do outro. É melhor aquele canalha não tentar machucá-las. Porque senão eu mato com as minhas próprias mãos. Isso eu juro. Esse velho desgraçado, ele é menos bobo do que eu pensei. Mas não tem nada com o que se preocupar. Afinal, ninguém sabe onde estão a Lupita e a menina sem graça. Mas em breve... Eu irei embora daqui. Vou viver uma vida melhor. A que eu mereço. A que eu sempre deveria ter tido. E será com o dinheiro do seu Alonso Galhardo? Eu não sei. Você está convencido de que as duas não estão aqui? Eu olhei a casa por dentro e por fora, patrão. Nem sua filha, nem Lupita apareceram por lá. Viu só? Espero que fique bem claro que não tenho nada a ver com essa história. Agora podem ir. Vambora! Fique sabendo. Não vou ficar com os braços cruzados. Vou dar parte às autoridades. E direi que o meu principal suspeito é você. Faça o que bem entender, mas saiam daqui. Saiam daqui! Andando! Vamos! Saiam! Saiam logo! Vá embora! Você escutou, patalhão? O miserável vai contar para a polícia. Fique tranquilo. Quando esses dois inúteis estiverem de volta, nós dois vamos estar muito longe daqui. Eu posso garantir que o Diogo e a Marisol não voltarão a namorar. Já vi que você gosta do Diogo. Não nego que ele é bastante lindo. Mas essa história de namorar é uma coisa que não me interessa por enquanto. Tá, prima. Você acha que eu acredito? Você é tão engraçadinha. Vamos, meninas. Sim, mamãe. Está rindo do que, Carlinha? De uma piada ótima que a Simoninha me contou. Não é pra tanto, Carlinha. O problema é que você ri de qualquer bobagem. Então está tudo combinado. A gente se vê lá nessa hora. Escuta, Lucas. Vê se não esquece de levar sua gaita. Até amanhã. Está muito caladinha, querida. É por causa do Diogo? Não me fale desse cabeludo. Eu garanto que a qualquer momento vocês vão fazer as pazes. Eu quero que você volte a ser a mesma menina alegre de sempre. Mamãe. Fala, meu amor. Além do Diogo, eu estou triste. Sabe por quê? A minha Lupita esqueceu de mim. Queridinha. A minha Lupita não gosta mais de mim. Ela não gosta mais. É você, Ângelo. Eu quero te pedir um favor. É um favor de amigo. Mas é claro, Diogo. Meu paizinho tem uns chocalhos muito legais. Mas conta logo. Está bem. Não vou fazer perguntas. Às sete estarei lá. O que o seu coleguinha tem, meu amor? Você falou dos chocalhos? Me empresta amanhã, paizinho. Você sabe como eu gosto dos meus chocalhos. São lembranças do seu avô Toríbio. Eu usava quando era jovenzinho para tocar nos barzinhos quando morava em outra cidade. Lembra que foi nosso presente de casamento? Como me esqueci, Freda. Para mim foi um dos dias mais lindos da minha vida. Dançamos até os nossos pés em Shari. Viva o amor! Viva! 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 A pombinha que o pombinho abraçou E depois se apaixonou Ela com certeza aprisionou E a tristeza se acabou Com alegria falou Com alegria cantou Com alegria transou Com um sorriso deu uma volta e se ajoelhou Como eu gostaria de ter ido a seu casamento Você diz cada coisa, meu amor Isso não era possível Então você me empresta seus chucários, paizinho Me empresta, José Eu garanto que o Ângelo vai cuidar muito bem Já prometi ao meu amigo que levaria Por favor, paizinho Tá bem, filhote Virgem Santa Tenha piedade de nós Não nos desampare Não permita que esta menina Que está começando a viver Morra ao meu lado neste lugar Proteja-nos, virgenzinha de Guadalupe Proteja-nos Meu amor, você sabe que a professora Lupita adora você e todos os seus amiguinhos Era o que eu achava Mas não é verdade Ah, escuta aqui Por que você acha isso? Hoje é tarde e eu telefonei pra lá E quem atendeu foi o pai dela Me disse que já estava melhorzinho E que daria o meu recado à professora Lupita Mas olha só Já está de noite Ela não ligou de volta pra mim Ah, meu amor Isso não significa que ela esqueceu você Deve ter acontecido alguma coisa Ou ela não voltou Ou o pai dela esqueceu de dar o recado Ela vai ligar, querida Tá? Mãezinha, se minha Lupita não voltar Eu vou morrer de tristeza Ela vai...